Um deputado brasileiro quer isentar os produtos considerados veganos do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. O deputado em questão é o Eduardo Bismarck, que é do PDT do Ceará. Ele quer simplesmente isso mesmo, que os produtos industrializados alimentícios que sejam considerados veganos sejam completamente isentos, tarifa zero de IPI para eles. O projeto de lei em questão é o PL 534, 534 agora do ano de 2020. O texto é bem simples, eu até vou ler inteiro aqui porque são algumas linhas só. Ele diz o seguinte, no artigo 1º, esta lei isenta o Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, os produtos alimentícios considerados veganos. Aí já o artigo 2, ficam isentas do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, pelo período de 5 anos após a data da publicação desta lei, os produtos alimentícios considerados veganos. Ou seja, ele quer que todos os produtos que sejam considerados veganos, produtos alimentícios, eles tenham 5 anos de IPI isento. Aí depois desse período, poderia voltar o IPI para esses produtos e eu já vou explicar por que ele tem essa linha de raciocínio. Artigo 3º, para os fins desta lei, entende-se como alimentos veganos, aqueles não provenientes de carne, leite e derivados do leite, ovos ou derivados de ovo, mel ou qualquer outro produto oriundo de origem animal. Artigo 4º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é todo o texto que tem aí no projeto de lei. Aí lógico, tem uma justificativa ali que vai junto ao projeto de lei e nessa justificativa, que eu vou resumir aqui, ele diz mais ou menos o seguinte, consideramos imprescindível que sejam concedidos incentivos a essas empresas para que ampliem a capacidade de operação e elevem a oferta de alimentos veganos, atendendo a este crescente público, ele enfatiza bastante na justificativa, que as pesquisas e BOP mostram que o público vegano está crescendo bastante. O público que consome produtos veganos, não necessariamente só os veganos. Atendendo a este crescente público, o que culminará na redução do preço para o consumidor final e estimulará a indústria. Então ele quer tirar o IPI dos produtos veganos, os produtos alimentícios veganos, para daí estimular a indústria, porque o consumidor vai comprar mais, é óbvio, se tiver mais barato o produto vai comprar mais, porque tem pesquisas que dizem, inclusive está na justificativa desse projeto de lei aqui, que dizem que 60% das pessoas ou mais aqui no Brasil dariam preferência a produtos veganos se eles tivessem o valor igual ou menor aos produtos convencionais. Ou seja, uma carne vegetal, se ela fosse mais barata do que a carne animal, as pessoas iam comprar mesmo, então nem aí. E aí, no fim aqui, ele diz que é por 5 anos essa isenção de IPI, que eles consideram que é o período que é suficiente para estimular a indústria de produtos veganos aqui no Brasil. Tudo lindo, tudo perfeito, só que tem um problema. Infelizmente, é muito difícil de um projeto de lei desse realmente virar lei, né? Porque eu não sei se você está familiarizado com a tramitação lá no Congresso Nacional, mas um deputado, que ele é do Legislativo, a função dele é fazer projeto de lei, vai lançando as ideias, aí se isso vai virar lei ou não, aí é outro papo, né? Tem 513 lá para decidir. Então, assim, o Eduardo Bismarck, lá do Ceará, com certeza está bem intencionado, olhou para o público vegano e isso já é para bater palma. Só que, assim, a gente sabe que é difícil isso passar, porque produto considerado vegano pode ser mil coisas, assim, entendeu? Tem muitos produtos no mercado que não tem nada de origem animal. Sei lá, feijão, arroz, muita coisa, farinha de trigo, todos esses produtos, imagina tudo isso ficar sem IPI, né? Então, o Estado provavelmente vai passar pelas comissões de finanças aí, esse projeto, e eles vão alegar isso, né? Não tem como o Estado deixar de arrecadar esse imposto em tantos produtos de uma vez assim. No ano passado, em 2019, também do Ceará, um outro deputado chamado Célio Studert propôs uma lei semelhante, um PL semelhante, e foi arquivado. Estava até mais completo, mas mesmo assim não passou por esses motivos que eu falei, né? Eles exigem que exista um estudo para saber quanto que o Estado vai deixar de arrecadar se realmente esse PL for virar lei. Quanto de dinheiro vai deixar de entrar nos cofres públicos se todos os produtos considerados veganos, né? Todos os produtos alimentícios considerados veganos fossem aí isentos de IPI. Quanto que isso oneraria o Estado? Então, como aparentemente não tem esse estudo, né? Provavelmente esse PL não virará realidade. Mas o que é realidade é mais políticos olhando para o público vegano, e isso já é bom. O que a gente precisa, na verdade, é de PLs mais, como que eu diria assim, mais plausíveis, talvez, mas que possam virar lei mesmo para a gente bater em cima e fazer aprovar. De qualquer maneira, eu agradeço aí ao deputado Eduardo Bismarck, do Ceará, e espero que venham novos projetos de lei aí olhando o público vegano, mas, como eu disse, mais plausíveis, mais completos, até para eu ajudar aqui a incentivar a opinião pública, tá? E por falar em opinião pública, eu sei que isso não costuma dar muito resultado, mas existe um enquete lá no site da Câmara dos Deputados que você pode participar dizendo que você concorda totalmente com esse PL aqui, tá? O link, como de costume, está aqui na descrição deste vídeo. Se você gosta do conteúdo que é criado aqui neste canal, por favor, curta o vídeo e inscreva-se também aqui, porque tem dois vídeos por dia, pelo menos de segunda a sexta, é o que eu tenho feito e eu vou tentar continuar. Se você se inscrever, você vai me incentivar a fazer isso, tá bom? Um grande abraço, até breve, tchau! Brinquedo novo, né?